31, meteu o olho. Tinha mais aqui, atirando lá de baixo, parece. Mas tem sim, lá embaixo, no gelo branco. Deitei. E aí, galera, só de boa. Estou aqui com o Galaxy A10 atualizado para o Android 9, pessoal. Como vocês viram, vou estar rodando no Ultra SPS Auto, beleza? Sensibilidade tá na tela. E, pessoal, vou estar jogando um squad com o meu amigo, beleza? Lembrando que o meu amigo vai estar jogando no emuladorzão ali. É insano, galera. Vai vendo, vai vendo. Lembrando que o A10 é dele, pessoal, e ele vai estar jogando no emulador. Galera, esse A10 é o mesmo que eu testei aqui no canal. Vocês lembram que dava muito bug 360. Era horrível, por isso que eu atualizei para o Android 10. E, após voltar a ROM, galera, vocês vão ver, galera, como... Se o bug acabou ou não, assistam aí para vocês verem. Vale a pena, hein? Daí, no final do vídeo, eu vou dar a minha opinião para vocês, beleza? Bom vídeo para vocês. Vamos, pelo menos, fazer os caras perder ponto lá em clock. Hum... Tá, tô pulando lá. Vou passar lá por cima, só. Será que chega lá em clock, velho? Chega, chega, chega. Você passou 200 de pin, ó. Por isso que a internet tá doidona, velho. Por que a gente só cai com um cara bom? Entra? Velho, acho que isso aqui não é uma arma, não. Acho que eu tô caindo aqui no... É uma P90, ó. Mano, tem cara aqui, ó. Eu peguei você, filho. Não adianta correr de mim. Tá, tá. Morri. Cara, tá dentro do banheirinho, escondido. Tu tá vivo, Zé? Tá, né? Pode vir, pode vir. Ele tá dentro do banheirinho, ó. Entra pra dentro. Ele tá dentro daquele banheirinho, ó. Acho que ele tá vindo, calma. Cadê? Meu parceiro. Nosso amigo, tu não é dormindo. Tá bem bonita, hein, nas tuas portas, hein? Que é? É claro. Deixa eu pegar esse XM8 aqui. O que tem é bala, velho. Que tem mais bala aqui. O cara vai pegar ali, ó. O cara vai pegar ali, velho. Veste, tu viu uma perseguição que eu dei atrás de um carinha, mano? O cara era duro de matar. Tem uma pistola de cura bem aqui, ó. Cadê? Aqui. Eu também preciso. Tem uma pistolada na onde? Na cara? O que é essa bala? Vai. Vai. Curei, curei. Olha, olha. O cara me tirou de pistola de... De onde é, velho? De cada guarito. Ah, lá em cima, ó. 150? Pra mim não renderiza. Deixa eu te curar logo. Vai, tu pegou a pistola? Olha aí. Não tem cura pra tu, não. Sai daqui. Ele ficou bem bonito. Olha lá, ó. É, não. Tá vendo, hein? Seu coronha 3 eu vou levar, caso eu achar um marmo aqui. Bora buscar aí, eu não tenho nem colete, pra falar a verdade. Eu tô só a bosta. Será que ele tá na guarita? Deve que tá. Eu acho que ele é o sobrevivente daqui, será? Com certeza. Travou. Sinal de que tem gente. Não é travou, não. Olha ele passando aberto, Leon. Tá vindo pra minha posição? Traz da árvore, Leon. Ah, vejo. Vai virar pra tu aí. Toma, eu só vi ele capotando. Era o sobrevivente mesmo, ó. Sim. Falei que tava travando. Ou falta do planador, do pranchinha. É, não. Nossa amiguinha lá é travado, bicho. Traz da árvore, velho. Velho, por isso que eu não peço fazer teste em ranqueada, galera. Olha aí, galera. Todo mundo campera. Pra achar um colete aí, melhor. Achei um agora, velho. Olha o giro lá, velho. Ela tá ali, ó. Dei muita bala, velho. Capa e tudo. Não morre os vagabundo. Então, dentro da casinha marrom, lá, ó. Na guarita, é, velho? É. Ah, velho, nas costas, nas costas, nas costas, velho. Bota gelo aqui, bota gelo pras costas. Pra cá? Isso, isso. Boa. Nossa. Cai, não, velho. Tem a loco, né? Não, tô usando. Tu quer um negocinho de usar? Não, tem aqui. Peguei, então. Mano, que merda é essa que tá tirando aqui, lá. Tá tirando aqui. Olha o cara que tá fugindo ali, ó. Pra cá? É. Deu um capão nele e... Deu um capão nele e... Tinha, ó. Pega a tirolesa, né? Tá. E tu tem uma gatilha de oxigênio? Tinha um carinha que eu matei... Deu teu amiguinho, veio pra cá e voltou pra ele, né? Ah, voltou. Então ele quitou. Tá. Tem bala aí, né? De que? É. Tem uns 144. Tem quantos? Nada. Tá bom? Tá bom. Nós temos que ir embora, senão não vai chegar lá, não. Olha lá, Adrô. O casutinho lá embaixo. Dei capa nele. Eu tô bugadão, Adrô. Dei capa de 99 nele, hein? Olha o cara aqui, Adrô. Mataram lá de baixo. Zé, eu tô aqui longe, hein? Cadê eu, mano? Cadê eu, Adrô? Estou rascando um pouco de burro. Ai, ele tá escurando, Adrô. Ai, ai, boa. Nossa, 5 likes, Adrô. Eu? Aham. Bota aí pra bagaçada, tá partindo, Adrô. Olha lá. 3 capa naquele cara. Como é que eu tô errando? Nossa. Vai ganhar o like aí, hein? Olha os caras aí. Vai vir circular em cada um. Olha lá. Olha o cara. Pessoal, como vocês puderam ver, galera, no Android 9 antigamente dava bug, galera. Nesse mesmo A10 aqui, vocês viram no canal aí, né? Só que agora quando eu voltei com a ROM original, pessoal, do mesmo Android 9, não tá dando bug, galera. Por incrível que pareça, tá rodando liso. E, pessoal, é isso aí, hein, galera. Vale a pena atualizar para o Android 9. Voltar, quer dizer, né? Esse Android 10 tava horrível. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like, não esqueçam de ser bem-vindo. Fui, falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.